Oi, eu sou a Carol Esprisci, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer 10 itens de decoração que você precisa ter na sua casa. Eu já venho trazer algumas coisinhas que são bem legais de você ter na sua casa. Algumas decorações parecem óbvias, mas a forma como você usa pode ser que não fique tão óbvio assim. Eu sempre falo essas dicas aqui pra vocês porque, vamos supor, quadros. Quadros na decoração são coisas comuns que todo mundo pensa. Ai, a parede tá vazia? Eu vou pôr um quadro. Ai, tem essa parede? Eu vou pôr um quadro. Todo mundo sempre pensa um quadro e sempre pensa nas mesmas formas de um quadro. Ah, um quadro grande no horizontal, dois quadrinhos, três quadrinhos. Não tô falando que isso é feio, tá gente? Só comentando o que é o comum. E você pode usar quadros de formas diferentes na sua decoração. Existem milhares de formas de você usar isso, milhares de estilos de quadros diferentes. Mas o nosso primeiro item são vasos e recipientes decorativos. Os vasos sempre tiveram na decoração. A maioria das pessoas que não pensava muito em decorar a casa, dificilmente vai ter um vaso num tamanho legal, com flores legais em casa. Porque assim, é uma coisa que quando você muda o seu olhar pra decoração, você começa a usar um pouco mais. E aí você começa a olhar vasos maiores do que só aqueles vasinhos pequenininhos, arranjos mais bonitos, ou às vezes até usar vasos sem flores, sem arranjos também, dependendo do ambiente, do cantinho que fica super legal. Trouxe algumas referências aqui. Eu amo vaso com flores, mas alguns vasinhos também ficam legais sem. Aqui, olha só como esse vaso de flores, ele dá uma cor, ele traz uma vida pra essa sala de estar, que é bem clean. É um moderno ali, mas no estilo mais americano. E eles colocaram um vaso de vidro simples. Eu até mostrei esses dias pra vocês, que eu comprei um vaso de vidro lá na loja G. Foi baratinho, gente. Foi 15 reais. E um vaso maravilhoso de vidro. Então aqui eles colocaram um arranjo muito bonito. Claro, são flores naturais. Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha um país com muitas flores, não é um valor tão acessível pra todo mundo ter flores novas toda semana ou a cada 15 dias, né? Então o máximo que a gente usa são plantas que duram muito mais. Mas você pode fazer arranjos de flores permanentes e flores que são mais realistas, pra ficar mais bonito. Aqui um outro exemplo. Eu adoro essa imagem. Ela é de uma loja, chama Toque Glass. E essa mesa lateral é de lá. Eu acho super bonito esse arranjo com flores. Parece um vaso murano transparente, bem bonito. Mas pode ser qualquer vaso com várias texturas diferentes. Não precisa ser só de vidro. Pode ser de cerâmica. Pode ser de qualquer material, gente. Até de plástico, se ele tiver um design bonitinho, né? E essas flores estão lindas. Então dá pra você usar um arranjo bem bonito em vários lugares da casa. Ao lado do sofá, na mesa de centro, mesa lateral, bufês, aparadores, banheiros, quartos. Aqui é um aparador bem grande, que tem dois vasos de cerâmica enormes. Aqui não tem flores. Aqui são aqueles galhos. Adoro esses galhos. Acham super legais. Eu sempre falava que eu ia ter na minha casa desde novinha. E eles são galhos, assim, que são bem atemporais, sabe? Sempre ficam bem legais na decoração. E aqui eles estão usando dois de tamanhos diferentes, com galhos diferentes também. Então não precisa ser só flores. Pode ser várias outras coisas. Pode ser o capim de pampas, dependendo aí se você gosta. Pode ser esses galhos. Tem várias outras plantas que a gente consegue usar hoje, né? Aquelas flores secas, aqueles leques que ficam bem bonitos. No banheiro. No banheiro sempre é bem-vindo um vaso com flores ou com algumas plantinhas, sejam naturais ou artificiais. Então aqui, olha só. A bancada é pequena, não tem muito espaço, mas de um lado tem o saboneteiro e do outro tem a plantinha. Não é um banheiro que tem muitas coisas, mas está muito bem decoradinho. Arandela ali do lado também. Aqui, ao lado da cama, eu sempre acho lindo ter vasos com plantas ali do lado da cama. Aqui são dois vasos bem bonitos. Não sei dizer se é um estilo murano, mas lembra um pouco. Ele parece ser mais de cerâmica. Arranjos lindos de flores. É uma coisa que eu quero muito aprender a fazer. Arranjos de flores. Eu acho lindo isso. E aqui tem abajur. Tem também porta-retrato. Então, dependendo do tamanho da sua mesa de cabeceira, dá para colocar. É claro, esse abajur é grande, o porta-retrato é grande. São dois vasos de flores. Mas vocês podem colocar um abajur menor, um porta-retrato menor, um vasinho apenas. Mas que dá um charme ali ao lado da cama. Para finalizar aqui, nós temos essa sala de jantar. Eu sempre trago ela para vocês, porque é um moderno brasileiro bem bonito. E que são móveis que a gente encontra com mais facilidade. Colocaram ali uma dupla de vasos. E uma delas tem essa planta seca. Não sei dizer se é permanente ou se é planta seca, mas que ficou bem bonito. Também não sei dizer que tipo de planta é essa. Mas, como eu falei, olha, se você quiser, não precisa colocar nos dois vasos. Pode ser usado um vaso só, dois vasos, três vasos. Depende muito do ambiente que você vai colocar. A próxima decoração é algo que vocês estão meio cansados de ver por aqui. Mas eu gosto de sempre bater na tecla. Que é a iluminação. A iluminação é muito importante. Para quem assistiu o programa de ontem, nós mostramos na casa dos inscritos, a casa da Valda, querida. Que está sempre aqui com a gente, né? Nos comentários. Está sempre nos programas também. E ela mostrou o antes e depois de uma sala de estar dela. Do banheiro. E uma das coisas que o pessoal mais notou foi a diferença pela iluminação que ela fez. Pelas luminárias que ela trouxe. Inclusive, ela fez todas, viu? Ela é muito boa no Faça Você Mesmo. Então, é uma coisa que parece besteira. Que muita gente não percebe. Mas que faz uma diferença muito grande. Porque a luminária, ela é algo decorativo. Ela ajuda a iluminar o ambiente. E a própria luz também é algo mais decorativo por ali. Então, começando aqui com este ambiente. Uma sala de estar. Eu estou amando essa estética. Não sei dizer exatamente o nome para vocês. Mas eu creio que é moderno ali, mais para o americano, né? E eles têm o abajur de chão ao ladinho do sofá. A luzinha, ele super gostosa, quente. E tem um mini abajur na mesa de centro. Abajur ao lado da cama. Inclusive, eu vi um médico que falava que é muito importante você ter luzes baixas no seu quarto. Inclusive, luzes quentes. E para você ter um melhor sono, você começa a apagar as luzes gerais. Deixar só as luzes baixas, né? Luzes de abajures, arandelas. Para você começar a entrar ali na sua limpeza do sono para ir dormir. Então, isso não é só decorativo. Te ajuda muito na sua saúde, inclusive do sono. E precisa ser só abajur de chão? Não, gente. Abajur de mesa é maravilhoso, né? Ele dá para colocar em vários lugares. Em cima de aparador, buffet. A gente tem até um vídeo aqui. Que eu mostro todas as possibilidades de você usar os diferentes tipos de abajures que a gente tem. E se você não tem espaço nenhum, 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 nenhum. Ontem, também, no programa, eu fiz uma consultoria grátis. Que o sofá, gente, ele pegava a parede toda. Não dava para colocar nada ao lado do sofá. Nenhuma mesinha lateral, nada. Então, para ter uma luzinha ali, eu coloquei uma arandela. Então, se você não tem espaço para colocar um abajur, que é uma peça mais clássica, mais atemporal, legal. Você pode colocar uma arandela. Depende muito do modelo. Mas, também, é uma luminária muito atemporal. Em cima de bufês e aparadores, eu sempre dou essa dica para vocês. Eu já amava. Aí, eu coloquei no meu bufê. E aí, eu amei mais ainda. Ficou muito legal. Às vezes, eu penso até em colocar um abajur em cima da minha mesa de jantar. Eu falo, não, gente, já tem pendente. É muito abajur. Agora, eu quero sair colocando abajur em todos os lugares da casa. Porque faz uma diferença muito grande. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever. Porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E, às segundas e quintas-feiras, nós temos o nosso programa ao vivo por aqui. E, já que você está por aqui, não esquece de deixar um like aqui. Ou hypear esse vídeo, porque é muito importante para nós. A próxima decoração é uma dica muito legal para vocês. Não é obrigatório. Mas, eu tenho certeza que, se você resolver fazer na sua casa, vai fazer uma diferença bem legal. Que é usar tigelas decorativas. É legal, porque você pode colocar ali num hall de entrada. Você pode colocar em algum lugar para guardar, assim... Sabe, baguncinhas do dia a dia? Às vezes, até você pode colocar em cima do seu rack ou na sua mesa de centro. Para guardar ali um controle ou alguma coisa assim. Aqui é um exemplo para vocês de um quarto que tem uma cômoda e tem uma tigela ali. Então, às vezes, você pode tirar algum acessório, colocar ali dentro. Pode deixar coisas que, geralmente, você precisa pegar com facilidade. Mas, se você deixar tudo solto ali, fica feio. Então, a tigela é interessante para você fazer isso. Para um hall de entrada também. Então, você coloca a tigelinha ali. Coloca ali as chaves quando chega, carteira, relógio. Aqui, o exemplo para vocês não é bem uma tigela, tigela, né? É um pratinho ali, mas está bem interessante. Tem uma vela dentro. Então, se ele for maior, você pode colocar outras decorações. E, ao lado, você coloca as coisinhas para quando você chegar. Tem muita gente que ainda usa álcool em gel quando chega em casa. Então, eu achei bem legal. Eu gosto muito dessa imagem. Acho bem aconchegante esse hall de entrada. E simples ao mesmo tempo. Essa aqui, eu já tinha dado a dica para vocês. Mas, eu precisei trazer de novo, porque eu amei a dica. Eles têm um estante e eles usaram a tigela para usar como porta-fotos. Então, muita gente pensa em álbum. Ah, álbum de fotos, álbum de fotos. Mas, imagine um momento ali em família. Você pega essa tigela e senta todo mundo olhando fotos. Eu amo olhar fotos. Só que, se você está em um álbum só, uma pessoa só vai ver. Então, é ruim, né? E, ali, cada um pega uma foto e passa para o outro. Você lembra desse dia? Você lembra? Ai, quem é fulano que está aqui? Então, é bem legal isso. E fica ali a mostra para qualquer momento você passar ali e ficar olhando as fotos. E, a próxima dica é meio que dentro disso também. Se você não quiser colocar uma tigela, que é uma coisa muito grande, você pode colocar um pratinho pires. Ele é bem legal, é baratinho, é simples. Você pode pegar um design bonitinho. Você pode pegar um antigo que você tem aí na sua casa, que você já não usa. Fazer uma pintura diferente, se você quiser. E usar ele também para pequenas coisas. Então, para deixar o lado da cama, para deixar em algum lugar. Às vezes chega, tira acessórios também. Aqui um exemplo para vocês de uma sala de estar bem clean, abajurzinha ali atrás. Ali tem uma tigela, que eu achei bem legal. Tem um livro e tem uma mini tigelinha ali, né? Que pode ser um pires, por exemplo. Que tem um creme de mão ali. Então, às vezes, ai, estou assistindo um filme, alguma coisa. Você pega um creme de mão, ou então pega alguma coisinha assim. É que esse creme de mão, ele é bem bonitinho, né? Tem uns que já não são tão bonitinhos para ficar à mostra, sim. Mas, ou um acessório, ou qualquer outra coisa que você quer deixar ali aberto, mas que não fique feio se você deixar ali aberto. Ao lado da cama, com certeza, colocar a chuchinha de cabelo, prendedor, acessórios. É uma forma baratinha e muito bonita de deixar ao lado da sua cama. Aqui um outro. Hoje em dia, se você não for usar um pires, na Shopee eu já trouxe várias opções para vocês. De bandejinhas pequenininhas que dá para usar. É bem baratinho também, às vezes 10, 15 reais. E olha só que bonitinho. Tem até um perfume ali. Então, às vezes, você gosta de dormir cheirosa, né? Eu amo dormir cheirosa, eu passo um body splash antes de dormir. Então, dá para você deixar ali um vidrinho. Ai, nossa, eu vou passar aqui antes de dormir, né? Olha que lindo. Tem ali um porta-retrato. Tem ali o vaso com flores e a bonejinha, relógio, acessórios. A próxima decoração são almofadas com texturas. Ai, Carol, não está se usando mais estampas? Está. Mas tem que tomar cuidado com a estampa que você usa. Para ela combinar realmente com a sua decoração. Então, se você tem esse receio de combinar as estampas na decoração, você pode combinar as texturas. Texturas é muito mais fácil de combinar ali. Então, você pode trazer almofadas com várias texturas diferentes dentro da sua paleta de cores. Aqui é um exemplo que são almofadas com estampas. Na poltrona tem uma listrada, no sofá tem uma florida. Então, para você colocar, por exemplo, várias floridas diferentes, você tem que saber combinar o florido. Ou combinar estampas. É como você usar roupa, né? Para você usar uma blusa estampada e uma calça estampada, você tem que saber combinar essas estampas. Senão, não fica legal. E a decoração não é diferente. Aqui um exemplo para vocês, no nosso farmhouse moderno. E temos três texturas diferentes aqui das almofadas. Ela traz essa estampa como se fosse uma textura. Então, fica um pouco mais fácil de você fazer essa combinação. Principalmente pelas cores também. E olha só a bacia com uma decoração na mesa de centro. Aqui nessa sala tem tudo que eu já falei para vocês. Tem vaso com decoração, tem a bacia, tem o abajur. Essa aqui também é uma imagem bem legal. Que traz uma almofada com uma textura. Inclusive, uma textura que dá uma combinada com um tapete também. Achei super legal. Então, dá para você trazer almofadas bem texturizadas e outras mais lisas. Para não trazer só almofadas com texturas. Aqui um sofá de linho. Não um linho bem marcado, mas bem bonito. E uma almofada com uma textura bem diferente para dar um destaque aqui. As almofadinhas são do mesmo tecido ali do sofá na parte de trás. E essa aqui ela vem para dar um destaque. Inclusive, gente, a textura dela lembra muito a textura do cesto que tem ali ao lado do sofá. E por último, este ambiente aqui que traz um toquezinho meio borrochique com sofá azul. Se você tem essa dúvida, nossa borrochique dá certo para usar com sofá azul. Lá na turma da decoração, a gente tem vários vídeos sobre combinações de cores de sofá com estilo de decoração. E paletas de cores. Nós já temos do sofá azul por lá. Então, você vai poder ver se o sofá que você pretende comprar a cor vai combinar com o seu estilo de decoração. Ou você pode assistir todos os vídeos sobre sofás. E decidir aí o seu estilo de decoração pela cor do sofá que você já tem na sua casa também. A gente ainda tem muitos vídeos para postar nesse módulo. Ainda tem sofá de várias cores, como rosa, vermelho, amarelo, verde, enfim. Mas você já pode estar aí assistindo. Toda semana vai sair vídeo novo por lá. Nosso curso completo está no valor de R$19,99 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento. E você já pode ver todos os vídeos disponíveis na abinha cursos aqui dentro do YouTube mesmo. Então, ele mudou a abinha e você pode já ter acesso por lá e ver todos os vídeos que nós já temos na turma da decoração. Próxima dica é a reserva de papel higiênico decorativo. Como assim, Carol? Quando você tem o banheiro ali, geralmente você deixa ali alguns papéis higiênicos. Já me aconteceu várias vezes de eu ir na casa de uma pessoa. Aí acabou o papel higiênico ali. E ela não tem nenhum outro lugar ali dentro do banheiro com mais papel higiênico. Aí você fica naquela vergonha de pedir papel higiênico para alguém. Ou então você está na sua casa ali e aí você tem que gritar alguém para pedir papel higiênico. Então, para você deixar o papel higiênico ali, para quem não tem espaço para guardar, você pode deixar o seu papel higiênico em algum cestinho, algum lugar mais decorativo. E, gente, papel higiênico é uma coisa para ser usada no banheiro. Então, a gente pode usar sem problemas, mas de uma forma mais decorativa. Então, temos aqui esse banheiro. Ele está bem bonitinho. Ele não tem armário. Eu acho que é um lavabo, né? Eles fizeram bem básico. E aproveitaram ali e colocaram um cestinho com papel higiênico. Então, se por um acaso você não viu o que acabou do rolo, ou você está tendo ali uma festa ou alguma coisa na sua casa, que está sendo muito usado o banheiro, que um rolo só não vai dar conta para todo mundo, então você deixa ali exposto para as pessoas ficarem mais à vontade de pegar outro rolo de papel. Ou até mesmo na sua casa, para ninguém ficar precisando gritar ali para trazer um papel higiênico para você. Esse aqui eu achei perfeito. Eu sei que muita gente tem pia coluna em casa. Ela não tem armário ali. Claro que tem alguns armarinhos para serem colocados, mas essa aqui é uma ideia ótima para vocês. Inclusive, que banheirinho lindo, né, gente? Espelho oval, quadrinho acima ali do suporte de toalha. Tem até um vasinho de flores, o suporte para sabão líquido. E na parte de baixo, um cesto com vários rolos de papel higiênico. Por último, aqui para vocês, também dá para fazer a famosa prateleira e colocar os papéis higiênicos ali empilhados, que fica bonitinho. Claro, gente, não deixa só com papel higiênico. Traz outras decorações também. Mas olha que charme que fica e não é estranho que está dentro do banheiro. A nossa próxima dica são espelhos. Bom, eu já queria deixar aqui para vocês, porque sempre vem essa pergunta. Carol, mas no Feng Shui, tal coisa, tal espelho não pode ficar assim. Gente, aqui eu não dou dicas de Feng Shui, tá? Se você quiser, você pode dar uma pesquisada melhor no Feng Shui e usar o espelho da melhor forma que o Feng Shui pede. Mas aqui, eu não falo sobre Feng Shui. Então, eu dou a dica aí para vocês de como usar o espelho sem o Feng Shui, tá bom? Bom, aqui é um exemplo que eu vejo muita gente me pedindo dica. Que às vezes tem uma parede bem longa e que vai abordar dois ambientes diferentes. Como que eu faço para dar aquela dividida entre a sala de estar e a sala de jantar? Ou sala de estar em um outro ambiente? E eu achei muito legal essa ideia aqui. Eles colocaram uma mesa, um aparadorzinho pequeno. Nem digo que é uma mesa lateral ali. Tem umas decorações e vieram com um espelho de chão. E eu já vi muita gente usando o espelho de chão. Por exemplo, a planta original do meu apartamento, a maioria das pessoas usam o sofá aqui nessa parede do rack. A gente não usou porque estava pegando sol na televisão. Então, a gente preferiu trocar de lugar. E aí, fica aquele espaço ali que você não sabe como dividir com outro ambiente. Então, eu já vi muitas pessoas colocando o espelho ali para dividir que fica super legal. É um local aberto que você pode se ver de corpo inteiro também. Então, para esses espelhos grandes, é legal que você tenha um local que você consiga se ver de corpo inteiro também. Esse aqui, eu amei. Às vezes, você odeia aquela coluna que tem na sua casa. E olha só, eles aproveitaram o espaço da coluna. Encaixaram uma cômoda, um armariozinho pequenininho, no espaço que tinha ali próximo da porta. E no espaço da viga, colocaram o espelho. Então, adorei a ideia. Uma outra coisa que vocês também podem fazer em casa. Está vendo que tem uma arandela em cima desse espelho de corpo? Você pode colocar essa arandela ali. Dá para você tentar virar para você, para ter uma iluminação de frente também. E ajuda muito, viu, gente? A iluminação ajuda bastante por ali. E você pode encontrar esse tipo de arandela sem precisar furar a parede, porque ela recarregava USB na Shopee. Já trouxe link aqui para vocês. Cantinhos com espelho. Amo cantinhos com espelho. Então, às vezes, um cantinho ali que você tem, que você quer fazer um cantinho de fotos, ou até mesmo aquele cantinho de leitura, e você quer colocar um espelho ali do lado também. Eu acho que fica lindo. Olha só, está refletindo a poltrona. Ficou muito bonitinho. Ou até mesmo você tem ali um espaço que você quer fazer um hall de entrada, um espaço para conversa entre amigos, e quer colocar uma poltrona. Ou tem aquele corredor largo que você não sabe o que fazer. Eu amei essa ideia. Amei. Colocou duas poltronas, colocou ali uma mesinha lateral com flores, um espelhão redondo gigante. Ficou super bonito. Caramba, o que daria para colocar um espelho de corpo apoiado no chão? Daria também. Ficaria bem legal. E aqui, eu trouxe essa imagem esses dias, que eu gostei bastante. E, está vendo? Uma parede ali, sozinha. Muita gente pensa o quê? Vou pôr um quadro. Você também pode pôr um espelho, que também é uma opção muito boa. Próxima dica é você fazer organização e armazenamento das coisas de uma forma decorativa também. Assim como eu falei do papel higiênico, você também pode fazer com outras coisas da sua casa. Aqui, quando a gente fez a reforma da nossa lavanderia, eu comprei vários cestinhos, que são bem bonitos, que não tem problema deles ficarem expostos com os produtos ali, porque ele dá um charme para a decoração. Aqui é um exemplo para vocês de lavanderia também. Tem os cestinhos com o tecido e padronizaram, claro, as embalagens de produtos, mas ficou bem bonitinho ali. Tem vários hoje em dia. Você pode comprar de plástico, de metal, de bambu, de palha. No banheiro, por exemplo, dá para usar os cestos com papel higiênico. Ali embaixo, do lado do vaso, tem um cesto. Em cima do vaso, tem outro também. E você também pode padronizar aquelas caixas que ficam em cima do guarda-roupa, acumulando bagunça, e trazer umas caixas mais bonitas, decorativas, padronizadas também, para vocês guardarem as baguncinhas que às vezes a gente joga em cima do guarda-roupa. Próxima decoração, que não pode faltar na sua casa, mas claro, gente, às vezes você tem ali particularidades que fica complicado de ter, que são os tapetes. E está tudo bem, não é obrigatório. Mas seria muito bom se você tivesse, porque traz um toque especial para a sua casa. Aqui é uma sala de estar que, assim, a atenção é do tapete. Que tapete lindo, né? E ali, o sofazinho claro, parede clara, tudo muito leve para que o tapete seja o destaque. Aproveitaram e trouxeram almofadas em cores bem parecidas com as linhas do tapete. Quarto, sempre fica muito aconchegante trazer tapete. Você pode trazer um tapetão assim. Tamanho certo é que ele vá a partir da mesa de cabeceira, e ele chegue até o final da cama, ou ele ultrapasse a cama. Mas ele não pode ficar tão para trás da cama, ou ele não precisa encostar na parede. Deixe ali, se você não tiver mesa de cabeceira, pelo menos uns 30 centímetros a partir da parede, para você colocar o seu tapete. Tapete passadeira na cozinha. Ai, é brega? Não, não é. Tem que aprender a escolher também para o seu estilo de decoração e paleta de cores. Ajuda demais, gente. Às vezes está cozinhando, lavando uma louça, cai água no chão, cai gordura no chão. Eu sempre tive em casa. Ajuda demais. Esses dias eu joguei os meus fora, porque já estavam todos engordurados, e aí não chegou um novo ainda, quero mostrar para vocês. E aí eu estou usando pano de chão, porque não está dando para ficar sem tapetinho, né? Então traga um que combine com a sua decoração. Olha só essa aqui, como ficou bonitinha. Você também pode comprar naquelas lojas de utilidade, tem aqueles de rolo, que são em PVC. Você pode comprar no tamanho exato, ali da sua pia, também que vai ficar bem legal. Ou mandar fazer num tecido legal, que vai dar certo ali para o tamanho da sua pia. Ou comprar alguns que se encaixam ali de um tamanho legal. Então gostei bastante, ficou bem bonito. Tapetinho do banheiro também é sempre bem-vindo. Uma coisa que eu particularmente não gosto é de tapete, na frente do vaso e aquele na tampa do vaso. Mas você pode colocar ali na frente da pia, como eu falei. Tem gente que às vezes lava a mão, molha tudo, faz assim ó, pinga no chão. Então pelo menos pinga ali no tapetinho. E o tapetinho que é de saída de boxe, que faz uma diferença muito grande, né gente? Para não sair molhando o banheiro todo depois que sai do boxe. E para finalizar, um item que eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença na sua decoração, que são os bancos e puffs. Eu tenho certeza que você já viu uma decoração aí, que aproveitou um espaço e colocou um puff embaixo. Ou aproveitou um espaço e colocou um banco decorativo. Aqui um exemplo para vocês de um quarto lindo, aconchegante, clean, minimalista. E que eles colocaram um banco com uma manta ali em cima. Esses bancos, ou então até mesmo os baús que se colocam na ponta da cama, é geralmente para quem tem cama muito alta, para você sentar, para colocar um sapato, ou apoiar também a roupa de cama que você acaba tirando para dormir, né? Quando você faz uma cama pós, você faz umas camadas que você acaba não usando tudo, né? Então você dobra e coloca aqui nesse banco peseira, né? Mas, ah Carol, a minha cama é baixa. Dá para usar o banco? Dá. Mas o banco não pode ser mais alto do que a sua cama. Aqui eu trouxe uma poltrona puff. Um cantinho ali especial, que é um puffzinho um pouquinho mais robusto. Não dá nem para dizer que é bem uma poltrona isso aqui. Mas eu achei bonitinho. Então você pode fazer um cantinho especial ali, colocar dois puffs, colocar um puffzinho com encosto. E para finalizar, um outro cantinho com um banco comum. Pode ser estofado ou não. Também tem muita gente que às vezes tem aquele banco que tem uma história, que era de algum parente, né? Algum pai, irmão, tio, que era muito especial para você, você quer manter. Não só esses bancos retos, mas banquinhos simples que você pode usar para colocar uma polanta em cima, usar como mesa de centro, mesa lateral. Dá para você usar de várias formas na sua decoração. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba caralesprício. E desse lado vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.